Eu não sei falar de amor, mas por você vou tentar Já provei todos os sabores antes de te encontrar Eu pescador de piranha, me assustei ao te ver lá Me dá cinco minutinhos, a zona ali eu vou buscar E eu pergulho em você, ó que eu nem sei nadar Te empurrando, tudo gritando que se for do mundo E quando eu tô voando eu não ligo pra nadar Fogo até embaixo da água, romance de vagabundo Aquela é tipo bem ou mal, amor de carnaval Tudo junto e misturado numa noite só Desbrava no bares e bares, amores e odades Mas volta porque eu nunca tive dó Ela ajoelhou no chão e nem foi pra me pedir nada Foi nessa hora que ganhou minha atenção Sem coração, coladão, poucas palavras Enquanto cê te dedica essa canção Cereia, deixa o mar abrir pra mim te ver passar Que hoje você tá com um peixe grande Rebola que eu te boto na minha estante igual um troféu Cereia, deixa o mar abrir pra mim te ver passar Que hoje você tá com um peixe grande Aproveitar que a vida é só um instante Eu não sei falar de amor, mas por você vou tentar Já aproveito todos os sabores antes de te encontrar Eu pescador de piranha, mas assustei ao te ver lá Me dá cinco minutinhos, a zona ali eu vou buscar E eu pergulho em você, ó que eu nem sei nadar Te empurrando, tu tão gritando o que se for do mundo E quando eu tô com ela eu não ligo pra nadar Fogo até embaixo da água, romance de vagabunda Que ela é tipo bem ou mal, amor de carnaval Tudo junto e misturado numa noite só Te brava num bares e bares, amores de outra vez Mas volta porque eu nunca tive dó Ela ajoelhou no chão e nem foi pra me pedir nada Foi nessa hora que ganhou minha atenção Sem coração, coladão, poucas palavras Enquanto cê te dedica essa canção Cereia, deixa o mar abrir pra mim te ver passar Que hoje você tá com um peixe grande Rebola que eu te boto na minha estante Igual um troféu Cereia, deixa o mar abrir pra mim te ver passar Que hoje você tá com um peixe grande Aproveitar que a vida é só um instante